Muito bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia, sempre um prazer e uma honra, toda segunda, quarta e sexta, você já sabe, tem conto marcado aqui pra gente falar sobre o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Libertadores, vamos falar sobre Champions League, porque teve, começou a Champions League nessa terça-feira e o bicho já pegou, o Barcelona empatou, o Vese voltou, o Barcelona só empatou contra a equipe do Borussia Dortmund, nesse jogo foi lá na Alemanha 0x0, é o goleirão do Barcelona que segurou o rojão, no outro jogo importante da rodada aí também, o Liverpool, acabou perdendo o rapaz com a falha do zagueirão ali que não tomava drible, não sei o que, Van Dijk lá, e o Liverpool perdeu pro Napoli, 2x0, olha, olha as zebras aí na Champions League, né? A melhor, a Libertadores da Europa, né? Nossa, a Libertadores aqui tá chegando na fase final, mas lá estão iniciando a Libertadores, a Champions League, que é uma temporada que começa no meio do ano e termina no meio do ano que vem. Gente, vamos falar de Copa Sul-Americana, porque o Corinthians vai enfrentar o Independiente do Vale, esse jogo será aqui em São Paulo, no Itaquerão, e o Corinthians meio que é prioridade, né? O Corinthians está aí a três partidas e garantiu uma vaga na Libertadores da América. Tá bem no Campeonato Brasileiro, tá ali entre os cinco primeiros ali também, mas... A Copa Sul-Americana é uma competição que o Corinthians não ganhou ainda, né? Já ganhou o Paulista, é mais fácil ganhar a Copa Sul-Americana do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode ter certeza disso, o Corinthians tá apostando muito nisso, vai jogar todas as suas cartas nesse jogo com o Independiente do Vale, depois o jogo da volta será lá. Bom, na quinta-feira, também pela Copa Sul-Americana, a outra semifinal, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Colom, na Argentina. Então, são jogos aí... só que é fora de casa, né? Depois o Atlético recebe em casa o Colom e o Corinthians viaja pra jogar fora. E a Copa do Brasil, hein? Internacional e Atlético Paranaense, olha... Glória do desporto nacional e internacional que eu viva cantar, hein? Atlético, Atlético... Grande abraço pro meu amigo Fábio, torcedor Fábio França, torcedor e professor de inglês também. Meu querido amigo, nos deixou há pouco tempo agora, Santiago Roa Júnior também, torcedor do Internacional. Vai vir todos os torcedores de Internacional, do Atlético Paranaense, os amigos paranaenses aí de Curitiba. Mais em Curitiba, né? Que é torcedor do Atlético. Mas um abraço pra vocês, vai ser um grande jogo. A primeira partida do Atlético venceu por 1x0. E o jogo da volta, se terminar 10x9 pro Inter, vai pros pênaltis. Não tem gol qualificado, ou seja, é só saldo de gols. Então tá 1x0. Vai começar, tem dois tempos, tem 90 minutos aí. Pra empatar, se fizer um, vai pros pênaltis e vencer por dois gols de diferença, o Inter classifica. E o Atlético Paranaense joga por um empate. Que será que vai dar aí? Façam suas apostas aí. Sei não, hein? O Atlético vem com uma vantagem, mas o jogo será em Porto... Fala não, fala igual o Gaúcho. Mas o jogo será em Porto Alegre. Bate. Lá o bicho vai pegar. Vai ficar tudo vermelho, né? Vamos ver. Vai ser uma grande partida de futebol, eu tenho certeza disso. No final da Copa do Brasil, na quinta-feira eu volto aqui pra falar do título, quem conquistou a Copa do Brasil, sobre o Corinthians também, sobre a Sul-Americana, e falar sobre a estreia do retorno do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. A bola rola de novo. Dez partidas aí do Campeonato Brasileiro de 2019. Um forte abraço pra vocês, até sexta. Tchau, tchau. 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 Tchau.